Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, né? É um canal que tem de tudo aqui, eu falo de tudo, né? Eu uso, dou risada, faço react, faço um monte de coisa. E assunto que me interessa, assuntos que são do momento, às vezes eu vou lá e faço um vídeo. E se tem algum problema com isso, eu acho que não. Muita gente faz isso, por que eu teria que ser diferente? Bom, eu posso fazer alguma coisa diferente de alguém ou não fazer nada. Se a pessoa está construindo, está tentando pelo menos construir uma carreira no YouTube, ela tem que fazer conteúdo para o YouTube, isso não tem problema nenhum. É verdade. Tem as meninas aí, as programadoras de Instagram, entendeu o trocadilho aí? Hoje em dia as programadoras estão virando tudo modelo. As programadoras do Instagram, as programadoras estão virando tudo modelo, estão indo para o Instagram ganhar dinheiro. Elas colocam lá, olhem fãs, na página delas lá e estão ganhando dinheiro. Tem algum problema com isso? Não. Cada um ganha dinheiro da forma que quiser. É legal? Não. Ou talvez seja, mas isso não é problema meu. E quem decide isso não sou eu. É ou não é verdade? Tá bom. Então, o vídeo em questão, o vídeo em questão nesse momento aqui agora, é o seguinte, tem vários, graças a Deus, tem muitos comentários positivos e alguns comentários negativos a respeito do canal da Letícia Veloso, né? É que eu fiz, estou fazendo, segundo estão dizendo aí, estou fazendo uma série do vídeo da Letícia Veloso por ela ter sumido do canal. Tem gente até falando aí que ela voltou, eu vou fazer até um vídeo depois, que ela voltou não, que ela vai voltar, lógico que ela vai voltar. Não tem como se abandonar um canal de 500 mil seguidores. Eu não faria isso. Apesar que ela, hoje em dia, ela vive disso, né? Ela pode expandir os negócios dela para outras coisas, mas isso é consequência do sucesso, né? E, infelizmente, a gente tem essa menina aí, a Micaele, sei lá das contas, que tem um canal com nome Gordinha Linda. Ela faz vários vídeos falando, apontando o dedo na cara de diversos canais aí que compra um iPhone de 7 mil, ela critica as pessoas por estar adquirindo as coisas, só que ela não olha para dentro de casa, né? Que lá ela não faz, não produz nada. Eu fiz um vídeo aqui até mesmo explanando e dando um expose de quanto ela ganha e de quanto ela é hipócrita, beleza? Pô, fala sério. Na verdade, a verdade é essa. Então, se eu estou fazendo vários vídeos sobre a Letícia Veloso, isso é um problema meu. E qual o problema se eu fizer vários vídeos fazendo isso? Em algum momento, no primeiro vídeo que eu fiz da Letícia Veloso, eu fui lá pedindo... O que eu falei no vídeo? Eu falei com o pessoal, se inscreva se quiser. E eu não estou pedindo as inscritas da Letícia Veloso para se inscrever no meu canal, não, ainda falei com elas, não precisam de se inscrever no meu canal, mas se quiser se inscrever e gostar do meu conteúdo, se inscreva. E qual o problema disso? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Se eu estou na internet, realmente é para eu aparecer, se eu não fosse para aparecer, eu ficaria no anonimato igual essas pessoas que comentam no canal dos outros, inclusive aqui no meu canal. Se a gordinha linda faz esse conteúdo que eu não acho agradável, ficava criticando a postura de outras pessoas na internet, com o que elas gastam, com o que elas deixaram de gastar, e trazendo isso como um canal de fofoca, problema dela. Mas se eu estou fazendo um vídeo rebatendo ela, esse é problema meu também. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Graças a Deus, a grande maioria aqui é positiva. O público é mais positivo do que negativo. Então eu espero que eu tenha mais hater, eu espero que eu tenha mais inscritos e pessoas que se identificam com esse tipo de conteúdo. E qual o problema nisso? Não tem problema nenhum. O problema é que os outros gostam de ficar problematizando as coisas e enchendo o saco dos outros. É esse o grande problema. Essa é a grande verdade. E as pessoas não aceitam que a verdade seja dita. Se a gordinha linda faz isso hoje, pode ser que ela faça algo diferente amanhã. Já teve inscrito aqui que falou que ela tentou fazer um canal igual o da Letícia Veloso. Até então, por ela ser mais velha de YouTube do que a Letícia Veloso, e ter uma frustração enorme por não ter conseguido as coisas que a Letícia Veloso conseguiu, e por não ter o carisma que a Letícia Veloso tem, isso é problema dela. E aí ela tem que arcar com as consequências de chegar lá gente xingando, e ela ter que tirar like e dislike do canal dela. Ela faz isso direto. Pode dar uma olhada lá. Vários vídeos do canal dela não tem like nem dislike. Ela tirou isso. E aí? Ela tem que fazer as coisas baseado, ela tem que fazer as coisas e arcar com as consequências daquilo que ela faz. Agora, não adianta eu chegar aqui no meu canal e falar que eu estou querendo ganhar views e likes e surfar na onda Letícia Veloso. Não. Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso aqui. Antes da Letícia Veloso. Eu estava para fazer um vídeo a respeito da Letícia Veloso, mas não era nem para falar disso. Aí surgiu esse assunto do momento aí, que agora quase todo mundo, nem todo mundo está falando, mas uma grande parte da internet está falando isso aí. E aparecem pessoas para me criticar isso que eu faço aqui. É, sinceramente, eu não entendo. Se você defende, você está errado. Se você fala mal, você está errado. O que essa galera quer? Pô, eu faço aqui do meu canal o que eu quiser. Sim, eu quero like, eu quero views, eu quero subs, eu quero dinheiro, eu quero tudo isso. Quero também. Só que eu não vou ser hipócrita de falar que eu não quero isso. Se a gente está na internet, é para aparecer. E o povo é chato e problematiza tudo. Pelo amor de Deus. Fala sério, pô. Se não gostou do conteúdo que eu faço aqui, vai para outro canal, então. Vai assistir outra coisa. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. E esse foi só mais um vídeo. Eu espero que tenham entendido aí, beleza? Um abraço do Léo. Valeu, falou e até mais.